O estruturalismo foi um movimento intelectual que contribuiu para a revolução científica da filosofia e das ciências humanas. Foi inaugurado no século XX pelo teórico e linguista Soucir. Ele tem reflexos sobre o pensamento antropológico, linguístico, social, matemático, filosófico, psicológico, psicanálise e tantos outros. A gênese do estruturalismo sustenta que a atividade humana e tudo o que advém dela são construtos. A corrente considera que nem mesmo o pensamento e as percepções são naturais. A atividade humana no estruturalismo é carregada de significado como consequência do sistema de linguagem que operamos. Esse entendimento resulta do fato de que o pensamento deriva da semiótica ou da semiologia, do qual o estruturalismo é um método de estudo. Mas o estruturalismo reuniu pensadores de diversas áreas das ciências humanas, a ponto de ser difícil encontrar um núcleo coeso que permita classificá-lo como sistema filosófico. Na verdade, o estruturalismo é mais um método de análise que consiste em construir modelos específicos de realidade. Na verdade, o estruturalismo é mais um método de análise que consiste em construir modelos explicativos de realidades chamados de estruturas. Por estrutura, entende-se um sistema abstrato em que os seus elementos são interdependentes e que permite, observando-se os fatos e relacionando-se diferenças, descrevê-los em sua ordenação e dinamismo. É um método que contraria o empirismo, que vê a realidade como sendo construída de fatos isolados. Para o estruturalismo, ao contrário, não existem fatos isolados, mas partes de um todo maior. Assim, compreende-se que alguns fenômenos podem ser explicados, não pelo que deixa uma amostra, mas por uma estrutura subjacente. Os fatos possuem uma relação interna, de tal forma que não podem ser entendidos isoladamente, mas apenas em relações aos seus pares antagônicos. Para se certificar que você entendeu o que de mais importante tinha nesse vídeo, tente responder a pergunta a seguir. Afinal, o que é o estruturalismo?